Música brasileira na voz e no dedo de Julio Batista. O que você quer que faça? Tocar. Trai o aparato para cá. Vamos, Roberto. Toca alguma coisa. Dormir. Não, não, não. Tem Ré, Ré, Ré. Eu pisei na folha seca, vim fazer. Chuá, chuá. Eu também pisei na folha seca, vim fazer. Chuá, 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 chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Olé. Ah, olé.